Olá pessoal, tudo bom? Bom, gostaria de compartilhar um pouco da minha história neste podcast. Não sei se você sabe, podcast seria um conteúdo em áudio, tá? E nesse podcast estarei falando um pouco mais do meu início, antes do meu sucesso como empreendedor dentro do marketing digital. O começo de tudo, ontem mesmo estava refletindo sobre tudo isso, onde eu cheguei, o que eu passei durante tudo isso, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Falei assim, eu vou compartilhar um pouco da minha história com a minha audiência, né? E vou fazer um podcast bem legal. Antes eu era uma pessoa bem retraída, sabe? A minha adolescência, a minha juventude, eu era bem tímido. E a timidez me tomava uma conta, assim, que eu não conseguia me ver com uma pessoa melhor. A vergonha de quem eu era, e eu me achava até mesmo burro. E eu nunca veria que eu virasse alguém, né? Eu nunca tinha uma perspectiva de futuro, de que eu ia virar alguém na vida. E um fato marcante na minha vida é que eu levava aquele pensamento medíocre, né? Não sei se vocês sabem, medíocre é mediano. E que eu não levaria em lugar algum. Eu vivia gastando dinheiro, vivia fazendo festa, sabe? Essas coisas aí de jovem. E isso não me levava em lugar algum. Eu andava até mesmo com algumas pessoas meio erradas, na verdade. Usavam drogas. E essas coisas aí não me deixavam me tornar uma pessoa melhor, né? Então eu decidi mudar. Eu decidi mudar. E esse é o ponto-chave que foi na minha vida, né? É querer mudar de vida. Querer me tornar um homem melhor. Me tornar uma pessoa melhor. Então foi aos meus 18 anos que eu tomei essa decisão. E atualmente eu tenho 30 anos. Então eu comecei a levar uma vida mais a sério e buscar ser alguém primeiramente. E depois eu entrei na faculdade, né? De direito. E eu não pensava em ser apenas advogado. Eu queria ir a mais, né? Eu queria ser promotor de justiça. Um cargo bem alto. Mas depois de um tempo, eu fui vendo que as coisas não me agradavam. Algumas coisas que eu estava olhando. Algumas coisas erradas. Apesar de amar o direito, não era algo que eu queria pra minha vida. Era uma escravidão de cumprir prazos. De dar retorno ao chefe. Eu estava trabalhando como um empregado. Na verdade, como um escravo, na verdade. Eu estava me olhando, né? E durante essa minha jornada, eu fui demitido já duas vezes. O meu chão caiu, na verdade, nesse dia. Uma fui chamada de incompetente pelo meu chefe. Foi algo que me marcou muito. Pois, além da humilhação da demissão, tive que novamente voltar na rotina de distribuir currículos e me submeter a um salário que mal dava pra pagar ou almejar um futuro pra minha vida. Outra demissão foi quando eu estava comprando, querendo, na verdade, juntar dinheiro pra comprar a minha geladeira, o fogão, a máquina de lavar roupa, porque eu estava querendo casar. E fui demitido. Então, a perspectiva de futuro, novamente, foi frustrada. No último emprego, fui quase demitido. Eu fiquei em aviso prévio de 30 dias, né? Mas eu consegui reverter a situação. Porque eu consegui bater a meta do mês. Mas nesse dia, eu quis dar um basta. Foi a partir daí que eu decidi que eu não queria mais essa vida de insegurança. Toda hora, eu tinha, cada dia que passava, era aquela insegurança de que eu ia ser demitido, né? Corri, então, atrás de alguma renda extra pela internet. Até que eu achei o marketing digital. Foi algo estranho no início, porque eu nunca ia ouvir falar nada sobre marketing de afiliados. Era tudo novo. Falei, mas nunca tinha ouvido falar realmente, por mais que eu mexia na internet. Então, busquei ir atrás e ver o que seria isso. Foi aí que depois de muitas pesquisas, eu comecei a me interessar pelo modo de trabalho. Pois era tudo o que eu queria. Liberdade temporal pra ter tempo daqueles que eu amo, que era a minha família. Fazer o que eu quero e quando eu quero. Por exemplo, teve um caso até mesmo, eu contei aí alguns vídeos atrás. Que lá no meu trabalho, eu falei que eu queria cortar cabelo às 5 horas da tarde. Era ainda o horário de expediente. E o meu gestor olhou pra mim assim, tipo, olhando. O cara é louco ficar falando disso, sabe? Quer ser demitido, né? Eu era realmente meio louco, porque até mesmo não aceitava essa situação de empregado. Eu não me aceitava na minha posição de que eu tinha que fazer só quando as outras pessoas permitissem. Eu era uma pessoa bem, assim, sabe? Eu gosto bastante de liberdade. E no qual o emprego, ou até mesmo o concurso, né? Que no caso a minha família inteira é concursado. Não ia me proporcionar, porque eu não poderia sair ao horário que eu quiser, quando eu quiser. Então, por isso que esse mercado do marketing digital me chamou muita atenção. Marketing de afiliados. Porque eu queria essa liberdade temporal. Fazer o que eu quero e quando eu quero, né? E eu ouvi falar uma tal de liberdade geográfica também. Na qual possibilitava trabalhar de qualquer lugar do mundo. Apenas tendo um notebook e uma internet. Aí eu comecei a olhar com os outros olhos. Falei, cara, será que isso realmente é possível? E é claro, o principal, a liberdade financeira também. As duas anteriores me chamavam muita atenção. Pela liberdade temporal de passar tempo com a minha família. E também a geográfica de trabalhar de onde eu quiser. Mas essa liberdade financeira me chamou muita atenção. Porque eu via resultados de pessoas que começaram pouco tempo. E já começaram a ter resultados expressivos. Isso é o que me chamou muita atenção. Porque eu queria também ganhar dinheiro. Eu queria ter uma boa renda para poder almejar um futuro. Então foi o começo de tudo. Foi aí que começou a minha jornada do marketing digital. Mesmo trabalhando, eu procurava com o meu futuro. Eu preocupava com o meu futuro, na verdade. De como conseguiria aumentar os meus ganhos de forma expressiva. Em curto prazo, em médio e a longo prazo. Eu estava maravilhado com esse mercado. Ainda empregado, eu acordava e assistia os vídeos do YouTube. Na hora do almoço, eu voltava para casa e engolia literalmente a comida. Para dar tempo de gravar meus vídeos aqui no canal. E também achar outros nichos para se trabalhar. E assim foi a minha jornada durante dias. No começo foi muito difícil. Porque assim, mesmo eu me dedicando, eu não conseguia ver resultados rápidos. Mas eu sabia que os resultados viriam durante o tempo. Teve noites que eu chorei de raiva por não estar conseguindo ter resultados. Até que um belo dia, eu me lembro até hoje. Foi algo surreal. Quando abri o meu celular, eu vi algumas notificações. Quando eu percebi, fiz em 3 dias 700 reais. Eu consegui ganhar metade do meu salário em 3 dias. Depois de cair a ficha, eu chorei. Mas eu chorei de emoção. Foi aí que a chave virou. Fui aplicando e replicando o método que aprendi. Assim foi crescendo meus ganhos a cada dia. Para mim, o que me fez esse resultado foi a minha persistência e a minha resiliência. Mesmo caindo, eu tinha forças para levantar e recomeçar. Porque eu sabia que esse mercado dava certo. Hoje eu consegui conquistar minha liberdade financeira. E é claro, as outras duas, liberdade temporal e geográfica. A minha vida mudou. A minha qualidade de vida aumentou. E hoje eu sou um homem menos estressado. E hoje eu posso ajudar outras pessoas também com a minha história de superação. E também porque eu gosto de ajudar as pessoas. Porque eu sei que no começo é muito difícil. Mas quando você consegue, a coisa desanda, digamos assim. Sabe, espero que você tenha gostado da minha jornada no marketing digital. Nesse podcast. É bom, se você também queira trabalhar pela internet. E também estarei deixando para você um link abaixo. Para você conseguir conquistar tudo isso que eu conquistei também. E sinceramente, eu não troco a minha vida atual por nenhum salário de 100 mil reais como empregado. Porque a minha liberdade não tem preço. Bom, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse podcast contando um pouco da minha vida. E um forte abraço. Diogo Mitsuda. Lembrando, se você queira realmente trabalhar de uma forma profissional. Vou deixar aqui um link na descrição para você saber mais sobre isso. E você possa conquistar essa mesma liberdade financeira, liberdade temporal. E a qualidade de vida que eu tenho atualmente. Beleza? Então um forte abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho